Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no FUN RANCE 3D. É muito legal esse joguinho. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, pra gente ficar legal. Né galera? Deixa o like e se inscreve, pra mandar mais vídeos como esse. E a meta de hoje é 10 mil likes, tá bom? Então deixa o joinha. Ele já tá aí, tá carregando. Então galera, se vocês querem outro vídeo com o Mance, deixa aí nos comentários como vídeo de vocês. Ó, a gente tá aqui na fase 30, então vamo lá. Ó, a gente vai enfrentar a Mert e a Nali. Vamo lá, vamo tentar ganhar, né? Eita, vamo, eita. E vamo, 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 vamo. E vamo, vamo. Eita. Vamo, vamo, vamo. E vamo. E, perdi de novo. É muito difícil Ah não, parece que eu sento por um ano que está agora Cadê eu tentar? Tá travando muito, muito a gente Por isso que não está aí Muito E vai Pulou Será que dá para agora? Ih, não deu Eu vou tentar ganhar E para o final Eu acho que eu vou para o final com esse Porque ele está indo muito bem Oh não Bora, vamos, vamos galera Eu estou travando demais O meu tablet Por isso Então agora Eu vou pular, pula aí Ah não dá Ai não Está muito difícil galera Í aстр media Puleiro O property Aí Olha Í Galerinha, eu vou pausar o vídeo, que tá muito, muito difícil mesmo. Então, quando eu passar dessa fase, eu falo pra vocês. Então, tá. Daqui a pouco. E, false. Galerinha, eu consegui passar. Então, vamos pra final. O Merch. Vamos. Final. Vai lá. Vamos. Galerinha. Eita. Boa aí. Uma mocinha, uma coisa mal fácil desse. Que que é isso? E, 3, 2, 1, e vamos ganhar, galera. Vamos ganhar a final. Ah, não. Tá muito ruim nisso, eu tenho que esperar. Deixa o like, galerinha. Inscreva-se no canal pra ficar legal. Inscreva-se no canal. E pulei, pulei. Consegui. Quase. Consegui. E vai, vai. Pulei. Ah, não, galera. Tá vendo, galerinha. O que é isso? Pulei. Gol. Ah, não, galera. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Muito difícil. Afinal. Tem que ganhar. Ganhar. Afinal. A gente tem que ganhar. Afinal. A gente tem que ganhar. Afinal. Ah, não, galera. Tá muito difícil. 3, 2, 1. Ah, não, galera. Tá muito demais. Tá muito pra caramba. E vamo lá. Vai, vai. Não. Vamo. Galera, tá muito difícil. Eu acho que eu vou ter que pausar de novo o vídeo. Tá muito difícil. Vamo tentar a última vez. Ah, não. Vamo lá. Então. Que é que a pouco. Galera, eu tô aqui de volta. E... Tcharam, tcharam. Quer ver? Ixi. Chegamos. Uh, faz um dancinho. Ganhamos a final, galerinha. Que legal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o like e se inscreva no canal. E a meta de hoje é 10 mil likes. Eu já disse isso pra vocês. Então, falow. Falow. Falow.